Quinta-feira é dia de falarmos de cinema, e quinta-feira, portanto, é o dia de nós destacarmos toda a competência de Flávia Guerra, que fala com a gente direto de Veneza. Oi, Flávia, seja muito bem-vinda, boa noite pra você aí. Oi, gente, boa noite, tudo bom? Tô aqui do Palácio, chama Casino. Aqui atrás de mim, olha só, é a sala de imprensa. Vocês já viram sala de imprensa mais chique, mais maravilhosa? Quem tá vendo no vídeo, gente, olha esse mármore. E o silêncio? E o silêncio, maravilhoso, mas é que agora tá vazio, né? Agora tá tarde, aqui o pessoal tá no cinema. É que assim, esse palácio, que chama Casino, foi construído pelo Mussolini. Então era um cassino mesmo, era um lugar onde as pessoas se divertiam, né? Olha esse mármore, olha essa decoração, essas janelas, e dá pro mar. Lá atrás é o mar, né? Da Ilha do Lido, aqui de Veneza. Então eu queria mostrar esse cenário pra quem tá assistindo, porque é um cenário à parte. Acho que não tem sala de imprensa, QG de festival mais lindo do que esse aqui. Pra quem tá no rádio, né? É um grande salão, mármore branco aí, tapete também claro. É umas cadeiras de um design diferente ali ao fundo. Uma sala de imprensa digna de um palácio europeu mesmo. Flávia, vamos aí às dicas de filme. As oito montanhas, o que você nos conta? Olha, eu falando de Itália, eu falo de Itália, só que dos Alpes italianos. As oito montanhas foi um filme que ganhou o prêmio do júri. Um dos prêmios mais importantes do Festival de Cannes no ano passado. Representou a Bélgica também aí na corrida aos prêmios da temporada. Apesar de ser belga, é da mesma dupla que dirigiu Alabama Monroe, né? Que é um filme lindo, que concorreu ao Oscar, ganhou o Oscar. Um filme muito emocionante. Essa dupla é boa de fazer histórias de amizade, histórias de amor, né? No caso do Alabama, e que emocionam a gente. É uma amizade. É o Pietro, que é o Luca Marinelli, que é um ator que eu amo italiano, vale descobrir ele. E o Bruno, que é o Alessandro Borghi, outro ator que eu amo também. Os dois são amigos de infância. O Bruno é um garoto pobre das montanhas dos Alpes italianos. E o Pietro é um garoto de uma família, né? Que tem mais dinheiro ali de Torino, né? Ou Torino, que vai passar as férias ali. Eles fazem uma grande dupla, se tornam grandes amigos. Depois se distanciam e se voltam a se ligar na idade adulta, já quando o pai do Pietro quer construir, fazer uma construção aí nessa montanha. As oito montanhas são essas estações da vida em que eles se reencontram, né? Eles se distanciam e se reencontram. Então, distanciam e reencontram. É uma grande história de amizade. Eu gosto muito de filmes de amizade, gente. Porque a gente vê muita história de amor, violência, né? Muitos assuntos políticos, mas grandes amigos, assim, em geral, a gente não vê tanto no cinema, né? Sobre a nossa proximidade com pessoas que não são necessariamente da nossa família, né? Encontros e desencontros. Sem contar a paisagem, que é belíssima. Esse filme é um dos filmes mais bonitos, assim, grandes paisagens e ao mesmo tempo intimistas. Então, eu deixo a dica aqui. As oito montanhas estão nos cinemas aí do Brasil inteiro. Imperdível. Quem gosta de um bom drama, não perde não, que vale muito a pena. Flávia, a gente tinha separado mais dois filmes, mas eles vão demorar um pouquinho para estrear. Eu queria saber de você como é que está a repercussão com relação à greve, né? Porque é um festival que está acontecendo em meio a uma greve importante. Explica para o nosso ouvinte, por favor. É, tem dois grandes sindicatos dos Estados Unidos que estão em greve, né? O sindicato dos roteiristas desde maio e dos atores desde agosto. Quem é filiado aos sindicatos? Um dos dois, mas os atores principalmente, não pode participar de lançamentos, festivais, dar entrevistas, nenhuma aparição pública, porque eles estão em greve. Os atores de filmes independentes, que não são de grandes estúdios, né? Grandes e poderosos estúdios, eles podem divulgar ou estão conseguindo salvo de conduto. Hoje, por exemplo, foi a sessão de Ferrari, um filme do Michael Mann, estrelado pelo Wayden Driver, que tem o Gabriel Leone, aliás, com um papel bem importante aí nesse filme brasileiro. O Gabriel não está porque está filmando cena no Brasil. Mas o Wayden Driver conseguiu essa autorização do sindicato para vir aqui representar o filme, porque é um filme independente, por assim dizer, né? E ele falou, viu, que ele apoia essa greve, que ele apoia os atores, que o fato dele estar aqui também é para isso. É para falar em prol dos atores, né? Porque ele é famoso, mas uma maioria não é. E que os grandes estúdios, grandes streamings, têm que entender e pagar todo mundo bem. Mas tem muita gente que não vem. Bradley Cooper, por exemplo, ele é diretor do filme Maestro, né? Então, tem gente que diz que ele vem como diretor, mas não vai dar entrevista, porque não como ator, porque ele também protagoniza. Penélope Cruz não estava aqui para o Ferrari, né? Então, assim, tem várias faltas, vários desfalques. William Defoe está num filme aqui, em competição, o Poor Things. E Emma Stone também, os dois não vêm para o filme. Então, cada caso é um caso e esse ano está uma bela confusão, viu? Direto de...